Assistir a um bom filme nas telonas do cinema com uma pipoca e refrigerante nas mãos tem um gosto diferente. E se o longa for exibido em 3D, o programa cultural se torna mais prazeroso. E foi pensando nisso que o cinema de Pouso Alegre criou a sessão escola para proporcionar aos estudantes um passeio alternativo. Essa é uma sessão especial que a gente realmente faz, é uma parceria entre o cinema e a escola. Nós vamos até a escola, onde lá nós fazemos um preço bacana, um preço bem especial, trazendo os alunos, aliando a cultura e a educação, que é bem bacana. Lembrando que a gente trabalha muito bem o preço, tanto que a gente tem escolas particulares, como também temos as escolas públicas. Fazendo a abertura do cinema num horário bacana e especial, já pra poder estar atendendo essa demanda. Alguns alunos do Cien do Faisqueira já foram ao cinema, mas para muitos deles, assistir a um filme em 3D foi a primeira vez. Por várias vezes já trouxemos no cinema, só que é a primeira vez que eles vêm no cinema 3D e eles estão assim maravilhados. O filme escolhido foi a comédia pré-histórica Os Crudes. E os estudantes que acompanharam o desenrolar da história contam o que acharam da sessão. Eu achei muito legal e é muito divertido. Mas para muitos desses estudantes, esta foi a primeira vez que eles foram ao cinema. E é a primeira vez, eles nunca mais irão esquecer. Achei interessante, bom, legal. Fala pra mim qual que é a diferença de assistir um filme aqui no cinema e lá na sua casa, na sala da sua casa. Aqui você vê de perto e tem como você quase pegar as coisas. Achei muito bom, divertido, o filme estava muito legal, gostoso. Eu achei muito legal e muito divertido. 120 alunos do CIEM do Faisqueira vieram na manhã desta terça-feira ao cinema de Pouso Alegre para assistir o filme Os Crudes. Eles nem deixaram a sala de cinema e já pensam em repetir a experiência. Ah, eu achei divertido, é muito legal. E eu gostaria de vir de novo. A professora Andréia, que acompanhou os alunos, confessa que eles também aproveitaram o passeio e se divertiram ao lado dos estudantes. E poder proporcionar isto a eles é algo que não tem preço. É gratificante porque tem muitas crianças que nunca vieram ao cinema, né? Mesmo o cinema comum, esses que a gente censeu 3D. Então é gratificante ver o encantamento das crianças e poder proporcionar às nossas crianças lá do bairro uma experiência dessa. E se você é aluno ou professor, também quer ir ao cinema com a sua escola, a gerente Camila explica como. A gente está aqui à disposição, é um projeto bacana. É só estar dando uma ligada para mim. A gente tem agendas ainda, temos lugares ainda para estar agendando aí os horários bacanas. Para estar recebendo você. Pode entrar em contato aqui com o CINEA, que com certeza a gente vai estar recebendo vocês aí também. Obrigado.